Olá amigos, hoje vinhamos falar sobre o Panetone. Esse povo me tido a brisca, que não é óculos, mas que também custa os olhos da cara. Depois do Natal, o Panetone começa a marchar em presas. A razão pela qual o Poberson vai correr o Panetone na quarta-feira de cinzas. Geralmente o grande mistério dos Panetones é que nas fotos e revistas sempre aparecem super recheados por nozes e ouvas passadas. Encontrou a nossa mesa, só encontramos dois pedacinhos de citras cristalizadas. Um fato que faz com que um fabricante enja o ló 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 e de dinheiro e você fique por aqui fora.